O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. As Crônicas de Narnia, o Sobrinho do Mago. Capítulo 1. A Porta Errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a terra de Narnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores que as de hoje. Mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que ficam coladas umas nas outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã ela estava no quintal quando viu surgir por cima do muro o vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia Keterley, dois solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo, arregalou os olhos, muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido. Não poderia estar mais encardido, mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra, depois chorado muito e então enxugado as lágrimas com as mãos sujas. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. Oi? Disse Polly. Oi? Respondeu o menino. Qual é o seu nome, Polly? E o seu? Digore. Puxa, que nome sem graça! Disse ela. Acho Polly muito mais sem graça. Não é, não. É, sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois... E parou. Ia dizer, principalmente depois de ter chorado por aí, mas achou que isso não seria muito delicado. Está bem, chorei mesmo, disse Digore, bem alto. Sentia-se tão infeliz que nem se incomodava que soubessem que andara chorando. Você também choraria, se tivesse vivido a vida inteira no campo, e tivesse tido um pônei, e um rio no fundo do quintal, e de repente viesse morar nesta droga de buraco. Londres não é um buraco, reclamou Polly, indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse de viver com uma tia e um tio louco? Quem ia gostar? Isso porque eles têm de tomar conta de sua mãe. E se sua mãe estivesse doente e fosse... e fosse... morrer. Aí o rosto de Digore ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou com doçura, desculpe. Eu não sabia de nada. E, como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, perguntou, seu tio é mesmo doido? Ou é doido ou então há um mistério nisso? Ele tem um estúdio no último andar e tia Leta nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais, sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa, dizendo, não aborreça o menino, André. Ou então, Digore não está nada interessado nisso. Ou, Digore, acho melhor, você ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisas ele tenta lhe dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ela nunca deixa ele continuar. Tem outra coisa. Ontem à noite, eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um, grito. Quem sabe ele não tenha uma mulher louca que ele esconde lá dentro? Sugeriu a menina. Já pensei nisso. Quem sabe ele faz dinheiro falso. Também pode ter sido um pirata e agora anda escondido dos antigos companheiros. Sensacional! Exclamou Polly. Jamais podia imaginar que sua casa fosse tão interessante. Você diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável acordar no meio da noite ouvindo as passadas do tio André no corredor, vindo na direção do seu quarto. E os olhos deles são de dar medo. Foi assim que Polly e Digore se conheceram. Era no início das férias de verão e, como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Eram daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, em vez de brincar ao ar livre, eles preferiam fazer incursões dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão, com um toco de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia descoberto que uma portinha no sótão de sua casa dava para uma caixa de água e um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga, pois entre elas havia somente massa, na qual não se podia pisar, sob o risco de se cair do teto no aposento de baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel, perto da caixa, como uma caverna de contrabandista. Levará para lá tábuas de caixotes, assentos de cadeiras quebradas, coisas que ia espalhando entre as vigas, para fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história que andava escrevendo e maçãs. Era ali também que costumava beber tranquilamente sua garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. Digore gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessado em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele. Até onde vai este túnel? Ele para onde termina a sua casa? Não, continua, só não sei até onde, quer dizer, então, que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão. Poderíamos, não, podemos, hein? Podemos até entrar numa outra casa, a, é, e acabar na cadeia como ladrão. Não conte comigo, não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. Que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Digore. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente pôs-se a imaginar porque a casa estava vazia há tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa. Mas nenhum deles disse a palavra mal-assombrada. E ambos sentiram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Indagou Digore. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir, se não quiser. Se você topa, eu também topo. Como a gente vai saber que está em cima da casa vizinha? Resolveram descer e contar quantos passos havia em toda a extensão da casa e, depois, contaram os passos entre uma viga e outra, para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então, multiplicaram esse número por dois. O resultado obtido corresponderia ao fim da casa de Digore. Dali para frente, só poderiam estar no sótão da casa vazia. Mas não acho que ela esteja mesmo vazia. Disse Digore. Como assim? Acho que alguém mora lá, escondido, saindo e entrando tarde da noite, com uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e ganhar uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento. — observou Polly. — Encanamento! Gente grande tem a mania de dar explicações sem graça. Disse Digore. Agora, que conversavam à luz do dia, não parecia muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Não estavam muito seguros sobre as medições e os cálculos no papel. Mas, de qualquer maneira, não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho. Disse Polly quando subiram e se encontraram perto da caixa de água. Cada um levava consigo uma vela, coisa que não faltava na caverna de Polly. Estava muito escuro e empoeirado. Iam pisando de viga em viga, sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Já devemos estar na metade do caminho, ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas das velas aguentaram firme. Por fim descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos, à direita. Não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como se vê às vezes na parte interna da porta de um armário. — Abro. Perguntou Digore. — Se você topar, eu topo. Respondeu Polly. A coisa estava começando a ficar séria, mas ninguém ia dar para trás. Digore empurrou o pegador com dificuldade. A porta abriu-se toda e a súbita luz do dia doeu-lhes nos olhos. Então, com grande espanto, viram que estavam olhando não para um sótão vazio, mas para um quarto mobiliado. Não parecia ter ninguém. O silêncio era tumular. A curiosidade de Polly resolveu a indecisão. Soprando a chama da vela, ela entrou no quarto estranho, que a tinha como um camundongo. O local tinha naturalmente a forma de sótão, mas estava arrumado como uma sala de estar. Não havia canto de paredes sem estantes, e não havia canto de estante que não estivesse atulhado de livros. O fogo crepitava na lareira. Era um verão muito frio, como você se lembra. Diante do fogo estava uma poltrona alta. Entre a poltrona e Polly, enchendo quase a metade da sala, havia uma mesa enorme, repleta de objetos, livros, cadernos grossos, vidros de tinta, canetas, um microscópio. Mas o que Polly notou em primeiro lugar foi uma bandeja de madeira contendo um certo número de anéis. Os anéis estavam colocados em pares, um amarelo e um verde juntos, um pequeno espaço, depois outro anel amarelo com um anel verde. Não eram maiores do que os anéis comuns, e era impossível deixar de olhar para eles, pois eram muito brilhantes e bonitos. A sala estava tão quieta que se percebia logo de entrada o tic-tac do relógio. Mas, notava-se agora, não era tão quieta assim. Havia no ar um ligeiro, um muito ligeiro zumbido. Se os aspiradores de pó já tivessem sido inventados, Polly imaginaria que se tratava do ruído de um aspirador de pó funcionando lá longe, bem longe. O som era mais agradável do que o de aspirador, mais musical, mas era tão leve que mal se podia ouvir. Tudo bem, disse Polly, não tem ninguém aqui. Ela passou a cochichar. Digore também entrou, piscando o olho, sujo pra valer. Polly também não estava nada limpa. Não estou gostando disso, falou Digore. Não é uma casa vazia coisa nenhuma. É melhor a gente cair fora antes que chegue alguém. Que é isso? Perguntou Polly, apontando para os anéis. Deixe para lá. O melhor é a gente cair. Não chegou ao fim. A poltrona na frente do fogo moveu-se de repente e dela surgiu, como um diabo de comédia pulando de um alçapão, a figura amedrontadora do tio André. Não estavam mesmo na casa vazia. Estavam na casa de Digore. No estúdio proibido. Minha nossa! Exclamaram as duas crianças. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida, com um nariz pontudo, olhos fascantes e uma moita de cabelos grisalhos. Digore estava mudo, pois tio André parecia mil vezes mais apavorante do que antes. Polly ainda não estava tão amedrontada. Mas não demorou muito, pois a primeira coisa que tio André fez foi cruzar a sala e trancar a porta. Voltou-se, fixou as crianças com seus olhos fascantes e sorriu, mostrando todos os dentes. Ah! Agora a louca da minha irmã não pode mais nos perturbar. Era terrível. Muito diferente de tudo que se pode esperar de um adulto. Polly tinha o coração na boca. Ela e Digore começaram a caminhar na direção da portinhola por onde haviam entrado. Tio André foi mais ligeiro, fechando também essa passagem. Depois esfregou as mãos, estalando os nós dos longos dedos muito brancos. Encantado em vê-los, disse. Duas crianças. Exatamente o que eu mais queria neste momento. Por favor, senhor André, disse Polly, está quase na hora do jantar e tenho de ir para casa. Quer deixar a gente sair, por favor? Ainda não, respondeu tio André. A oportunidade é boa demais para eu perdê-la. Estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que pode um porquinho da Índia relatar? Impossível explicar para ele como voltar. Escute aqui, tio André, disse Digore, está mesmo na hora do jantar e daqui a pouco estarão chamando por nós. Melhor o senhor deixar a gente ir embora. Melhor. Por quê? Digore e Polly trocaram olhares aflitos. Não ousavam dizer coisa alguma, mas os olhares significavam o seguinte. Que coisa pavorosa. E também, vamos ver se damos. Um jeito. Se o senhor permitir que a gente vá jantar, falou Polly, voltaremos mais tarde. Como posso saber que voltarão realmente? Perguntou tio André, com um sorriso astuto. Pareceu, no entanto, mudar de ideia. Muito bem. Se precisam mesmo ir, que hei de fazer? Não deve ser divertido para dois jovens como vocês conversar com um velhote. Deu um suspiro e continuou. Vocês não podem imaginar como me sinto sozinho às vezes. Podem ir jantar, meus filhos. Mas antes quero lhes dar um presente. Não é todo dia que encontro uma moça neste meu velho estúdio, principalmente uma senhorita tão bela como você. Polly já começava a achar que ele não era tão louco, afinal de contas. Quero um anel, meu bem? Perguntou tio André. Um daqueles verdes? Quero, sim, um verde, não. Replicou tio André. Lamento muito não poder dispor dos anéis verdes. Mas terei o maior prazer em presenteá-la com um dos amarelos, de todo o coração. Experimente um. Polly já havia superado o medo e estava convencida de que o velho não era louco, e os anéis eram de fato atraentes. Caminhou para a bandeja. Estranho. O zumbido aqui é mais forte. Parece que vem dos anéis. Você está imaginando coisas. Cara menina, disse o velho, com uma risada. Parecia uma risada comum, mas de gore perceberam uma expressão quase de gula na face do tio. Polly, não banque a idiota! Gritou ele. Não toque nos anéis. Era tarde demais. Polly já tinha pegado um anel. E imediatamente, sem barulho, sem um clarão, sem nenhum aviso, já não existia Polly. Diggory e tio André estavam agora sozinhos na sala.